A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que pretende construir uma central de material esterilizado e laboratório no bairro Castelo, na região da Pampulha. A notícia mobilizou os moradores que não querem a construção da tal unidade. Eles temem pela contaminação do terreno e querem manter a área preservando o meio ambiente. Moradores do Castelo defendem há 10 anos a preservação dessa área verde no bairro. Segundo eles, a manutenção do terreno traz benefícios para toda a capital, por se tratar de uma zona de transição de cerrado e mata atlântica, com espécies de animais e plantas mapeadas pela UFMG. Se é uma mata de transição, isso aqui é um bioma do cerrado e mata atlântica, você tem aves dos dois biomas. Você tem tucano, você tem gralha, você tem sabiá, você tem sabiá do campo, você tem o gavião carrapateiro, você tem várias espécies que chegam aqui, vão para a Lagoa da Pampulha, e tem uma especial, duas, que chegam lá, vão comer o carrapato da capivara, que hoje está começando a aparecer o problema da febre maculosa. Os moradores levaram a mobilização à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, já que a Prefeitura da capital quer usar parte do terreno para construir ali uma central de esterilização de materiais hospitalares. Luciano diz que o município fez manobras para mudar a descrição do lote e avançar com a obra. Segundo ele, por lei, a destinação do terreno é imutável e não há anotações de alteração registrados em cartório. Quando esse bairro foi loteado, essa área era com destinação para a área verde, sendo assim, só que não poderia ser trocado. Hoje, a gente tem a Prefeitura tentando nos tirar a área verde de novo, mais uma vez, e agora colocar um equipamento público que vai nos prejudicar, porque são em torno de 150, são 152 centros de saúde que vão enviar, que vai enviar material contaminado para cá e mais nove hospitais. Esse advogado denuncia que a Prefeitura tem interesses maiores, que envolvem uma parceria público-privada com uma empreiteira, responsável pela construção de uma escola municipal no mesmo terreno. Foi feito um pacote de medidas para favorecer uma PPP, uma parceria público-privada. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública questionando o processo urbanístico, questionando a área verde, questionando a legalidade. Dentro desse processo, a Aldebrecht simplesmente não é encontrada, o processo está parado porque ela não é encontrada para falar no processo. Não consegue se citar ela em Belo Horizonte, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum, mas ela consegue participar de todos os atos da administração pública para poder fazer as suas obras. Essa engenheira representou a Prefeitura na reunião. Ela é responsável técnica por obras da Secretaria Municipal da Saúde e se limitou em dizer da segurança da central de esterilização. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem seis CMEs distribuídas em Belo Horizonte, em áreas residenciais, do lado de MEI, né? A URS, Pai e Ostar, Família, Comissários, que são áreas residenciais, tem CMEs. E os laboratórios também estão nessas áreas. Então, assim, não há contaminação, não tem fumar, não tem mau cheiro. Ao final da audiência, houve um entendimento entre os vereadores e também o presidente da casa para que a área seja preservada. Isso vai acontecer através de uma redação de um projeto de lei. Nós vamos conversar com o vereador Jorge Santos. Esse foi um avanço importante para a comunidade, não é, vereador? Corretamente. Nós terminamos agora essa audiência pública, né? Com os moradores do bairro Castelo. E dentro da audiência, nós vamos elaborar um projeto que já foi elaborado, não ganhou número ainda, porque ele tem que passar pelas comissões temáticas. Assim que ele ganhar número, ele vai a plenário, volta primeiro, segundo turno, virando lei. O prefeito sancionando. Aquela área será uma área de preservação ambiental.